Olha, gerente do tráfico de drogas, preso em Tijucas, gerente? É, traficante, pô, traficante, gerente, 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 é traficante, é bandido, preso lá em Tijucas. Quem traz as informações pra nós é a repórter Fabiane Paz. Alô, Fabiana, boa tarde. Boa tarde, Hélio. A polícia militar capturou na madrugada deste domingo um homem que seria um dos comandantes do tráfico de drogas na cidade de Tijucas. Isso foi no bairro Morretes, onde o homem estava escondido na casa de parentes. Trata-se de Diego Henrique Cunha, também conhecido como Gigante. Segundo a polícia militar, ele seria o segundo na linha de comando de tráfico de drogas em uma região conhecida como Sem Terra, no bairro Progresso. O traficante vinha sendo procurado desde outubro de 2016, quando uma operação envolvendo mais de 200 homens aconteceu ali, naquela área onde o tráfico de drogas é muito intenso, em Tijucas. Na última quinta-feira, uma imersão foi feita pela cidade pra tentar localizar o traficante, mas ele não foi capturado na quinta. Depois de saber do paradeiro desse homem, do gigante, uma nova imersão foi feita, a casa onde ele estava foi cercada e aí o traficante não teve outra opção senão se render. Ele se entregou à polícia, entregou também uma pistola Glock calibre 9mm, diversas munições pra esse tipo de pistola, além de uma quantidade de dinheiro, drogas e três rádios comunicadores. A polícia militar informou que segue em busca agora de outras lideranças do tráfico naquela região.